Que programa é esse? Android Studio? Tá diferente? Na verdade, esse aqui é o Android Studio normal, tá? Só que eu criei o meu próprio tema de cores e eu removi todos os painéis para que eu tenha foco somente no código fonte e no código ali do explorador dos arquivos. Porque como programador, e é um conselho que eu dou, obviamente um pouquinho mais avançado, é focar no código. Esquece os botões, esquece mesmo. Quanto mais área de código eu tiver, melhor é, melhor a minha visão, melhor a minha análise do código que eu tô escrevendo. Aqui tá com muito zoom, então eu tô um pouco sem capacidade de enxergar melhor, mas eu removo tudo e eu costumizo as cores para a minha visão melhor. Para mim visualmente é mais elegante eu programar com essas cores. Eu criei o meu tema, eu passei horas criando o tema e pode parecer meio exagerado e alguns programadores vão discordar de mim, que não precisa fazer isso, mas eu acho que programação é meio que uma arte. Então, por que que eu vou ficar olhando para uma coisa que eu não gosto? Por que que eu vou olhar para cores horríveis para mim? Então, eu gosto dessas cores, eu acho que cabe bem, tem uma paleta de cores legais, a disposição do Android Studio tem um espaço legal para me escrever código, eu consigo, enfim, pular de arquivos rapidamente, eu trabalho de uma forma mais produtiva, eu utilizo códigos de atalho mais rápido, por exemplo, eu quero iniciar o Android Studio, eu quero ir ao emulador, daqui a pouco você vai ver que ele vai parar, eu tô sem as mãos e ele já tá inicializando, inicializou o emulador, beleza. Ah, eu quero parar agora o meu app, beleza, eu vou dar stop, pronto, parei. E eu não cliquei em nenhum botão, não cliquei em absolutamente nenhum botão, tá? Então, é uma das habilidades que eu desenvolvi, esse é o meu jeito de programar, por isso que o meu Android Studio é meio diferentão, que você comentou, porque eu construí o meu próprio jeito de fazer as coisas aqui, tá? Então, eu uso muito terminal, uso muito Android Studio, LogCat e código, só preciso do código e explorador de arquivo aqui, que raramente aqui eu clico ali nele mesmo, eu vou direto aqui no arquivo e abro e começo a escrever o código. Quero ir para Activity, pronto, Activity, direto e pronto, já estou na atividade.